O novo período de defesa de espécies nativas de peixes nas bacias do Paraná foi estabelecido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo na sexta-feira, 21 de fevereiro. A Piracema passa a ser do dia 1º de outubro a 1º de fevereiro. Antes, o prazo terminava no dia 28 de fevereiro. A resolução já foi publicada no Diário Oficial do Estado. A iniciativa é por causa da antecipação da reprodução das espécies nativas da bacia hidrográfica do rio Paraná, que estão em processo de maturação e recrutamento antecipado. A normativa vale para os rios das bacias hidrográficas do rio Picuri, Ivaí, Tibagi, Cinzas e suas subbacias, Paranapanema e Paraná. Algumas espécies estão liberadas para pesca amadora e profissional, mas deverá ser respeitada a cota e tamanhos mínimos de captura, exceto as espécies Piracanjuva e Dourado, que estão proibidos o ano todo por lei, por estarem na lista de ameaçadas de extinção. Aos infratores serão aplicadas as penalidades e sanções previstas na Lei Federal. Quem for flagrado pescando em desacordo com as determinações será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A multa varia de R$ 700,00 por pescador e mais R$ 20,00 por quilo ou unidade de peixe pescado. Os materiais de pesca e embarcações poderão ser apreendidos pelos fiscais. Para fins de subsistência, a pesca praticada artesanalmente por ribeirinhos para garantir a alimentação familiar, sem fins comerciais, as normas são diferentes. Espécies consideradas exóticas que foram introduzidas no meio ambiente pelos seres humanos não entram na restrição da piracema e a pesca fica liberada o ano todo. Fiscais do Instituto Água e Terra e da Polícia Ambiental reforçam a fiscalização. A apresentação da documentação de autorização de pesca amadora e profissional é obrigatório para quem pratica a atividade. Nas bacias do Paraná e Iguaçu, existem mais de 100 espécies de peixes de diferentes comportamentos, parte destas consideradas espécies migradoras. Elas reproduzem pelo menos uma vez ao ano, sendo no período mais quente do ano. Mais informações no site pr.gov.br.